Em datas e eventos comemorativos, um tour pela cidade de Novo Hamburgo é realizado através da Secretaria de Cultura da cidade. Através do tour, a cidade e a sua história podem ser conhecidas. Nas comemorações dos 190 anos da imigração alemã, o tour foi realizado. Paulo Ricardo Antonioli, estagiário do receptivo turístico, comentou sobre os locais visitados. O tour vai passar principalmente pelo centro de Novo Hamburgo Velho, que é o centro histórico de Novo Hamburgo, onde vai ser contado um pouco da história de Novo Hamburgo durante os 190 anos da imigração alemã. Depois vamos aos santuários das mães, viemos aqui pelos centros, monumentos sapateiros, parque floresta imperial. Em seguida nós vamos ao centro administrativo e depois retornamos. Profissionais do receptivo turístico acompanham o tour, explicando a história de Novo Hamburgo através dos locais visitados. O tour possui a duração de aproximadamente duas horas. E aí Obrigado.